Oi, oi gente! Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente está trazendo mais um vlog pra vocês não estamos em casa, a gente acabou de pegar a estrada estamos indo pro centro de Curitiba vamos resolver uns probleminhas lá e a gente aproveitou pra levar as crianças porque agora é bem cedinho então daqui a gente deixa eles direto lá na escola e hoje o dia está bem bonito, graças a Deus não está chovendo está fazendo bastante sol hoje a previsão do tempo é pra bastante calor então o dia está muito bonito e muito bom pra quem a gente prefere assim e olha só gente que legal nós três estamos de rosa e não foi combinado, a gente chegou no carro e agora que a gente percebeu que a gente estava tudo de rosa verdade até óleo então é isso, a gente vai mostrando pra vocês como vai ser o nosso dia o que a gente vai fazer lá e a gente vai filmando tudo pra vocês, tá bom? fique ligado, assista o vídeo até o final e deixe seu joinha senão não vamos não e aí e aí Então, meus amores, a gente agora está passando perto do bairro Portão E a gente ainda não chegou lá no centro Como eu falei, já vim alguns vídeos pra vocês, é 40 minutos até chegar lá Aí as crianças estão ali atrás brincando E nós estamos aqui Aí a gente passou ali pra comprar um lanchinho, já comemos E quando chegar lá no centro a gente compra mais outra coisinha Aí a gente vai filmando tudo pra vocês, tá bom? Agora a gente já está chegando no centro Estamos chegando perto da Praça Rui Barbosa E vão levar o canão no banheiro, ele está apertado E vão deixar o carro no estacionamento E vamos deixar lá Aí a gente vai filmando pra vocês O que a gente vai fazendo lá, tá bom? Olá! Fique ligado, assiste o vídeo até o final Então meus amores! Eles acabamos de chegar aqui na praça. O Fábio parou pra comprar um suquinho pro Theo e pra Mel. E agora a gente vai ficar aqui andando um pouquinho. Né, vida? Não, o Theo tá comendo um refrigerante. É suquinho de morango. E a Mel. E a Mel tá levando a minha bolsa. E a gente vai ficar aqui andando um pouquinho. E vamos filmando tudinho pra vocês. Olha que dia bonito que tá hoje, gente. Pra todo mundo que tá feliz. Dá uma volta na praça aqui. Vamos ver. Essa praça é bem bonita. Praça é rigorosa. Aqui em Curitiba tem bastante praças bonitas. Eu gosto delas. São bonitas pra tirar foto. Todo mundo fica olhando. Não, mas esse preço é turista. Sabe, o turista fica se filmando, né? Porque é de outro lugar. E Curitiba é um pão turístico. Então a gente vai filmando e mostrando pra vocês. Gente, esse daqui é um ponto de ônibus. Ele é fechadinho, ó. Pra as pessoas não se molhar, não pegar vento. É o tubo do biarticulado. Bem grande, né? Cabe bastante gente aqui. Só que agora não tem ninguém. Enche mais de gente no horário de pico. Ali atrás tá... A Luana, a Mel e o Tel. Estou aqui no centro de Curitiba, na Praça Fui Barbosa. Agora a gente tá aqui na Rua da Fugaminha. Tem várias lojas aqui dentro. Olha, essas mochilas que bonitas. E aí a gente vai ficar dando uma voltinha e dar uma olhadinha nas coisas. Tem bastante coisa legal. E aí a gente vai ficar... Agora a Luana está na lojinha de armarinhos. Dá uma beleza, amor. Oi, gente. Agora nós estamos aqui na Praça Carlos Gomes, no centro de Curitiba. Tem muita praça em Curitiba, né, amor? Acabou a água. Ah, é aqui que você falou, amor? Olha lá. A gente cai aqui, ó. Entendeu? Olha aí. Olha o pessoal. Não, a gente fica meio esperto, não sabe o nome, não sabe o que tem. É só o hotel que fica chato, né? É. Não sabe nem falar o sobrenome, nada. Tá bom, né? Então, meus amores, agora a gente vai passar aqui na lojinha de R$1. Aqui, ó. A gente sempre vem aqui. Então a gente vai lá pra procurar alguma coisinha legal pra gente comer agora e levar pra casa, talvez. E as novidades que a gente encontrar lá dentro, a gente vai mostrar pra você aí, ó. Caso você venha pra Curitiba ou você mora em Curitiba, você vai ficar sabendo também e vai querer vir aqui comprar. Então, a gente vai mostrando pra vocês. Hoje tá bem vazio. Eu vou... Ah! 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 Tem pouca coisa, ó. Praticamente quase tudo tá vazio. Eu acho que é reposição de estoque. Vamos ver o que tem aqui de pão. Ó, essa bolacha, R$1,50. Bolacha de leite. Gelatina aqui, R$0,50. Lá no mercado, perto de casa, R$0,85. Nada. Tem uma certa diferença. Só que tem bastante coisa, mas tem muita pouquinha coisa hoje. Vamos lá no outro, melhor? Ah, deixa eu ver. Peraí, vou pegar uma... Ah, tchau 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 tchau. Um becicamento, vai lá, não é isso? Não vai ficar na frente? Um becicamento? É? Você chorou na casa? Você chorou? Você quer? Quer comer? Tô ok Deixa eu ver as coisas Agora eu vou dar uma olhada nas coisas de limpeza Vou pegar uma maciante, uma maciante tá 3 reais Deixa eu sentir o cheiro Agora a gente tá aqui na praça esperando o Fábio Ele foi pagar uma conta E eu tô aqui com a Mel E o Théo Gente, tô esperando ele Olha, olha assim O que o pai eu quis saber É um presente Porque ele aprendeu a ler na escola Aí ganhou um presente Gente, olha o presente que eu ganhei E a Mel ganhou um paderno de desenho Que ela gosta de desenhar Ela faz cada desenho bonito Agora eu vou ficar aqui esperando ele Já encontramos o Fábio agora Agora a gente já tá indo pra casa Vamos lá pegar o carro lá no estacionamento As crianças aqui, ó E já vamos embora Já é quase meio dia As crianças tem que ir pra escola daqui a pouco, né amor? É, eles vão pra escola Eles entram na escola uma hora Então a gente gasta o tempo certinho Até chegar lá Dá pra entrar, né? E a gente vai filmando pra vocês ali no carro A gente conversa melhor Acabamos de sair do estacionamento O Fábio comprou o lanche pra gente, ó As crianças E compramos o lanchinho aqui, ó E agora a gente vai pra casa Deixar eles na escola e ir pra casa E hoje é festa na escola deles Vai ter brinquedo de dia das crianças Então, lá vamos nós Tem que ligar Se deixa o vídeo até o final Olha só, gente O parque Barigui É bem bonito esse parque E é do lado ali, ó É o shopping Shopping Barigui Um do ladinho, um do outro Olha a lagoa que tem ali Bem bonito Que beleza, né? Que beleza, né? De volta na nossa terra Ai, que desânimo, nossa Imagina Meus amores Meio dia e 27 agora Já estamos quase perto da escola das crianças E ainda está cedo A gente gastou meia hora De Curitiba até aqui E um pouquinho tempo A gente achou que a gente ia ficar aqui Já em cima da hora deles ir pra escola Mas eu estou praticamente, ó Estamos na rua da escola deles E está cedo pra caramba E hoje, como eu falei Vai ser um dia muito legal pra eles Então, aproveitar E é isso Vamos deixar eles aqui na escola e voltar pra casa No passado Teve dia do cinema Dia do lanche diferente Dia dos brinquedos Brinquedo tipo Camelástica Daí também Dia do cabelo maluco A semana inteira Cheio de coisa A semana inteira Mas também está legal O que vai ter hoje Hoje vai ter Cama elástica Piscina de bolinha Para os menores Inflável Tobogão Nossa, que legal Tem como eu brincar também? Tem, pai Tem, pai Tem como eu brincar na cama elástica? Você é muito gordinho Tem, pai Tem, pai Pra te olhar a escola Pra te escutar, pai Pra te escutar Já está cedo Vamos chegar na escola Chegamos O portão da escola não está aberto Só estacionamento Então a gente vai ficar aqui Fazendo hora com eles Até dar horário Pra eles entrarem na sala Falta uns 20 minutos 20 minutinhos Mas a gente vem com o parquinho Pra o portão aberto Né, amor? É Gente, deixamos as crianças lá na escola Já chegamos em casa O Fábio está almoçando agora E eu não quero almoçar Não estou com fome E agora eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou lá na lojinha Vou mostrar detalhes pra vocês Tá bom? Então vamos lá Gente, olha só Isso aqui foi tudo isso aqui Que a gente comprou E vou mostrar pra vocês Compramos um macarrão Esse macarrão aqui Que é da marca Santa Felicidade Ele foi, acho que 2 reais, né? Foi 2 reais? Então, o macarrão foi 2 reais Essa bala de canela Foi o Fábio que pegou Foi 2 reais Essa bolacha da Tortuguita Que eu amo essas bolachas É tão gostosa Foi também 1 e pouco Acho que 1,35 1,30 Mais ou menos 1,30 no máximo Essa bolacha aqui Que é recheada Acho que ela foi também No mesmo valor Miojo Compramos 4 miojinhos 1,79 79 centavos Tempero pra comida Que eu gosto de usar Foi 1 e pouquinho 1,79 Eu acho Mais ou menos Esse doce aqui De paçoca Foi, acho que No máximo 2 reais Essa caixinha de bombom Foi quanto? Você lembra? Olha essa caixinha de bombom Essa caixinha de bombom Aqui foi 3,50 Olha, gente E esse salgadinho gigantesco Foi 1,25 Olha o tamanho disso Ah, isso aqui também Olha os copos A gente comprou copos Acho que eu vou até abrir Pra mostrar um pra vocês Olha só Eles são de vidra simples Foi 7 e alguma coisa E uma xícara Pra fazer receita E eu acho que foi 3,50 No máximo E também Amaciante Eu já voltei a experimentar Pra ver se ele é bom Primeira vez que a gente compra dele Ah, e o caminhão Do picolé passou Compramos picolé também Esse picolé É 3 reais Vem com 2,4,6 6 picolé Por 3 reais E é muito gostosinho, gente Então Ah, já tá até derretendo Vamos experimentar já Gente Começo de noite A gente já Pegou as crianças Na escola Agora estamos aqui em casa Preparando uma janta Que a Luana tá fazendo Um monte de coisa gostosa E daqui a pouquinho A gente mostra pra você Tudinho que foi feito Tá bom? Fica assistindo aí Até mais Nossa janta ficou pronta Olha só Tem arroz Macarrão Batata frita Uma salada Com tomate E franguinho Frito E refri Então essa vai ser A nossa jantinha de hoje Deve estar uma delícia Então a gente vai comer E mostrar pra vocês Oi gente Já jantamos Agora a gente vai fazer ditado Pra ver se o Theo Tá sabendo ler direitinho A gente tá aqui Escolhendo umas palavras Pra ele Estamos escolhendo umas palavras Pra ele Pra ele ler Já tem várias palavras Já escolhida E a gente vai mostrar pra você Se ele tá lendo Ele tem seis anos Tá na primeira série Vai lá Theo Vai lendo S-U-C-O Só O que que dá? Su-Só Não Aqui é É Co C-U C-U Su-C-O Su-C-O Isso acertou Su-C-O Então o que que dá? P-I-T-O P-I-T-O Acertou A B L O K B O Isso, acertou L A L A C O Co 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 Acertou Polaco Co Co Vai, vai Agora B A Co N A N A N A B A B Banana Banana Banana, acertou Banana Agora aqui Banana Uva Uva, acertou E agora aqui R O S A O que é? Rosa Acertou M B S A S A O que é? B S Acertou D E D O S S A A A A A A A A A É, você merece presente porque... Tira a mão da boca. Você merece muito presente porque você já tá lendo. Todo mundo viu que você tá lendo lá. Gente, dá um joinha aí pro Theo que ele tá lendo. Eee! Gente, esse foi o vídeo de hoje. Fizemos bastante coisa. Espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Já deixa seu like pra gente bater logo nossos mil inscritos. Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!